Oi gente, eu estou aqui com a Nathalia, minha amiga E nesse vídeo vocês vão ver 5 formas de morrer Então eu vou começar A Nathalia está jogada no chão vendo as fotos do desafio do yoga E eu estou aqui no canal dela invadindo Eu quero ver aqui Tem várias fotos A gente vai morrer aqui Gente, só para falar, a gente vai morrer se tentar essa posição aqui Nossa Tá, vamos mostrar alguma logo Como essa nós aceitamos? Ó gente, essa daqui Aí já está focado Viu? Essa daí Você vai ser de baixo, né? Vou Aí você faz todo o resto Então... Calma aí, esse negócio correto Deixa a perna em diagonal Deixa a perna em diagonal assim E aí o que eu faço? Pera aí, deixa eu ver se nem isso aqui Ele está correndo aqui Pera aí, fica reparado Gente, não façam isso Pera aí Tô até chorando aqui Tô até chorando aqui Conseguiu? 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 Só que na hora de... Fica que as perna eu caí Na hora de... Eu caí... Eu caí mal, bati bem meu peito no chão E eu fiquei... De pressão Será que você não consegue fazer nem nada? Deixa eu ver Deixa eu ver outra Eu quero fazer essa Que você fica embaixo assim, ó E eu coloco minhas pernas em cima do seu joelho E a gente tem que dar as mãos embaixo Essa daí é legal Mostra aí Eu não entendi muito bem Mas eu não vou fazer Essa daqui tá É assim, ó Primeiro... Deixa eu ir orientando, gente, a criança Não, tá bom, é seco Só tem que fazer Deixa o joelho assim Agora o que que eu faço? Vai orientando Pera, você tem que fazer isso Como é que é? Tem que colocar o pé no seu joelho? Vai ficar deitada É, você deita e tem que ir no meu joelho Aí a gente tem que ficar... Aí a gente morre Aí a gente... Não faço Dá as mãos logo É difícil pra caramba Dá as mãos Só que eu vou morrer assim Mas a perna tá no seu joelho certo Aqui agora Deita agora Aí, pronto Eee... Conseguimos Primeiro em ano que a gente conseguiu mesmo É Preciso conseguir mesmo Ó gente, então você começou a lair na mão? Não, você tá com o seu tablet na mão Aí pega É Nossa, bizarra demais Nossa, imagina essa Deixa eu ver É muito da hora Mas a gente se esborracha um chão Você começa a ver Essa daqui? É Nossa, tem que colocar bem aqui, mano Então, né? Não Cê se mata Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gente, não liga não Tá vendo? Eles conhecem o vídeo e tu foca na... Como é que é? Nossa, misericórdia Se mata Se você tá infeliz com a sua vida, faça esse desafio, morra Olha, eu vou deixar aqui na TV Pra conseguir focar no... Nois Na nois Em noi É que eu tô na frente, vai pra lá Deixa eu ver Não alcança a cama Porque caso você caia, caia na cama É, assim Como é que é? Não tô entendendo Ó, é Você tem que ficar de costas E pôr o pé no meu joelinho Nossa, vou morrer, né? Se eu cair de cara Vai cair de cara na cama Vai, põe o pé no meu joelinho Mas cadê? Ai Peraí, deixa eu te chegar na cama, minha linda Não Seu óculos tá quitar, não Se quebrar, falou Não, não pode quebrar Assim Firme aí Ai, tá difícil aqui gente, peraí Mas vai conseguir Esse aqui, eu tô com o cego A gente vai conseguir Se quebrar Amiga Ai Tem que ir em você no meu joelho Eu não posso ter em você Eu não posso ter em você Eu posso ter em você Pode Nossa, de gênero alto e grita Ai, minha chave Ai, minha chave Ai, minha chave Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu vejo que tá de mim na frente Ai, agora é tomando Tá, peraí Eu vou colocar a perna na cama E aí, colocar o meu de cada vez mesmo Certinho Esse aqui Esse aqui Agora tem que sair da cama Não, calma aí, calma aí Antes de você sair da cama Segura assim, ó Não, assim Não, filha Só não pra cá, querido Isso aí Fica o vídeo certinho, vai Tô com medo Bote minha canela Ai, eu tô com medo Ai, desisto, desce Agora a gente não sabe quantos que faltam Deixa eu usar a câmera pra cá Ai, mais um, viu, gente Que eu tô mal Ah, popô com popô Vamos Ah, popô com popô Hum Popô com popô Não dá pra entender, gente Ai, é assim Bote minha canela, tá doida Essa aqui vai ter que Gente, essa aqui é popô com popô Até que é fácil É só fazer essa Ah, tem que deixar a perna reta Não Não sei como que é Essa bosta só Calma aí, a gente tá popô com popô primeiro Aí a gente pega na Aí pega nas mãos Acho que tem que inverter a mão, será? Não Gente, se for essa, é uma boa Calma aí, perna reta Eu tô morrendo Tem que deixar a perna grudada, eu acho Tchau 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 Tchau